A festa vai começar, com muita simplicidade, lapidando, cantando e compondo... MC Dino? E aí MC Dino, parceiro! Tamo junto, cara! Bem-vindo! Eu posso falar assim, hoje a gente tá tendo muitos MC, mas ele é do começo lá, né? Ele como outros MC também são do começo e ele vai contar um pouquinho dessa história, como surgiu o funk na vida dele. Mano, o funk entrou na minha vida aos 13 anos de idade, tá ligado? Comecei a frequentar os baile, olhar os MC em cima do palco, me deu vontade de começar a cantar. Tá ligado? No bairro Partenon, onde eu cresci, Maria da Conceição. Manda um abração aí pra rapaziada lá da Conceição, todo mundo lá. Abraço pra rapaziada da Zona Leste, bairro Partenon, Maria da Conceição, Geral, Porto Alegre Geral, todo mundo que acompanhou a caminhada do MC Dino desde o início. E hoje, olha como é que nós tá, né mano? Nós estamos evoluindo, cantando, partindo pra todo o Brasil, graças a Deus, tá ligado? E lá a cena do funk é forte, mano. Hoje tem muito MC lá, tem vários MC representando. O funk lá, quem abriu as portas, MC Jampou, foi o primeiro MC que teve lá, eu acho, tá ligado? Depois logo veio o Jamai, depois veio o Chesco, depois veio eu. Não, eu e o Chesco viemos na mesma época. Vocês surgiram juntos, decidiram cantar. É, pode partir. Vocês já se conheciam, o funk que ligou vocês. Pode partir. Como que era a relação de você e do Chesco? Vocês já se conheciam, foi o funk que fez vocês se ligar, amizade sem amizade? Mano, eu conheci o Chesco, mano. Eu conheci o Chesco através do Jader, mano. Que é um amigo nosso em comum. Amigo nosso, Jader. Forte abraço, mano, Jader. Que era MC também na época. MC pelo funk. É, tio. Menino bom. Eu ia lá no Jader e pedi conselho pra ele, pra mostrar minhas rimas. Como que foi pra você estar participando ali, trabalhando junto com o Conde Zila? Mano, foi um bagulho muito louco pra mim, porque a gente começou a cantar e a gente começou vendo os clipes do Conde, né mano? Boy do Charme e Megane, tá ligado, mano? E estourou a ostentação ali e a gente chegava isso de longe, né mano? O cara tinha um sonho de gravar, mas não sabia que ia se tornar realidade, entendeu mano? E hoje nós estamos aí já dois clipão aí com o Conde, mano. Uma satisfação aí, participação de vários amigos aí. Inclusive o Lom aí, o Dedê, o Chesco. Tá ligado, mano? Foi uma emoção muito forte, mano. Muito forte mesmo. Quando vocês chegaram lá, o bagulho foi louco, tio. Da hora, da hora. Nós que agradecemos pelo convite aí, poder estar fortalecendo no que for preciso aí, meu amigo. E como ele também vem fortalecendo nós no que a gente precisa. Como hoje tá aqui dando essa oportunidade pra gente saber mais um pouquinho da vida dele. Vamos lá, vamos lá, vai. Vai ter que rebolar. Vamos lá, vamos lá. Vai ter que rebolar. Qual são as suas influências no Cedo Sul? Então, mano, eu comecei... Quando eu comecei, mano, o baile que bombava lá em Porto Alegre era o baile do Israelita, tá ligado, mano? E foi onde eu vi o show do MC Frank, o menor do Chapa, tá ligado, mano? Só os Elique. É, mano, bagulho doido, tá ligado? A admiração, um milhão. MC Frank, o menor do Chapa, o Ticão, tá ligado? Depois fui conhecendo o funk da Baixada, tá ligado? Neguinho do Caxeta, MC Long, tá ligado, mano? Me inspirei muito. Felipe Boladão, tá ligado, mano? Foi nesses aí que eu me inspirei. Tô fazendo a entrevista aí com um dos moleques que me inspirou aí a começar a cantar. É isso aí, tio. Uma satisfação pra mim também saber que eu posso fazer pelo menos uma pequena parte, né? da história desse menino aqui no começo. Vou mandar o tamborzão, tu manda aquela pesadona lá, parceiro. A nova? Pode mandar. A nova, a nova. Só um pedacinho pro pessoal ficar curioso. É assim, ó. Dá um rolé de evoque pra Guarujá, jet no mar. Relógio de cordão de ouro e cinquenta mil pra gastar. A mansão é beira-mã, não tem como você recusar. Porque a, a, a moleque classe A. Dá um rolé de evoque pra Guarujá, jet no mar. Relógio de cordão de ouro e cinquenta mil pra gastar. A mansão é beira-mã, não tem como você recusar. A, 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 a moleque classe A. A, a, a moleque classe A. Sente o cheiro das notas no ar. Ronco da Ducati, motor do Jaguar. Perfume é T1, T1, Vip. O cordão e as dedeiras no pique. No baile nós tem ara-vip, chanon, uísque, só coisa chique. E quando uma nave passar de teto solar é a potência do som. Ela vai se impressionar e se arrepender de tremer, dito não. É que o mundo dá volta e toda essa tarada se solta. Hoje nós estamos pesados, forgando, gastando e contando as notas. Vai! Dá um rolé de evoque pra Guarujá, jet no mar. Relógio de cordão de ouro e cinquenta mil pra gastar. A mansão é beira-mã, não tem como você recusar. O que? A, a, a moleque classe A. A, a, a moleque classe A. Esse daí é o MC Dino fechadão pra vocês. Finalizando o nosso quarto episódio do Manda Subir. É nóis que tá, valeu família. Tamo junto. Manda Subir não adianta, é tudo nóis. É 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 nóis.